Eu venho a essa tribuna hoje para agradecer e saudar os ministros Cátia Abreu, Joaquim Levi e Vinícius Lages, que nos visitaram ontem na cidade de Rio Verde. Quero registrar aqui a abertura da Tecno Show na cidade de Rio Verde, que recebeu produtores rurais do Brasil inteiro. É uma feira altamente importante, é uma pequena demonstração do vigor e da potencialidade do agronegócio no estado de Goiás e no país. Senhora Presidente, o agronegócio em Goiás e no Brasil tem sido alavancado pelo desenvolvimento tecnológico. E essa feira, todo ano, ela procura mostrar esse desenvolvimento, procura mostrar o quanto essa tecnologia tem ajudado a fazer com que a nossa agricultura seja uma das mais competitivas do mundo. E, à medida que o tempo passa, a sociedade e o próprio setor têm sido reconhecidos pela sua grande colaboração no sentido de gerar emprego, renda, desenvolvimento e, acima de tudo, para ajudar a equilibrar a nossa balança comercial. Esse setor também tem cada vez mais tomado consciência da sua responsabilidade com o meio ambiente. E a pesquisa e a tecnologia têm colaborado muito no sentido, nesse item, para que a agricultura possa mostrar o seu vigor colaborando com o meio ambiente. Haja visto, Senhora Presidente, Vossa Excelência, que é Presidente da Comissão de Agricultura, sabe que, nesses 30 anos, a produtividade da nossa agricultura cresceu três vezes mais do que a área plantada. Isso significa a responsabilidade que o produtor rural tem tido com o meio ambiente. O Congresso Nacional não tem faltado e nem tem se omitido em relação ao setor. Fizemos aqui o nosso dever de casa, já aprovamos a lei da sustentabilidade, que é o Código Florestal, aprovamos e regulamentamos a lei que trata do trabalho escravo, definimos o que é hoje considerado um trabalho escravo, o que veio revelar uma segurança jurídica maior para o setor. Estamos ultimando a votação do projeto de lei da biodiversidade, onde a agricultura teve uma participação efetiva, com três emendas do seu interesse, aprovadas. E essa lei, ela vem modernizar a lei em vigor para que se dê mais agilidade à pesquisa e à exploração econômica da nossa biodiversidade. Portanto, o Congresso Nacional tem feito o seu dever de casa, tem trabalhado no sentido de fortalecer o setor, no sentido de dar segurança jurídica aos nossos produtores. Mas existe um tema que aflige e que foi tema de debate nesta feira ontem e tema que foi levantado por todos os oradores que tiveram participação naquele evento. Dentro desses temas, nós revelamos alguns itens que são objetos da preocupação dos produtores e que, posteriormente, teve uma resposta do ministro da Fazenda, que se não agradou inteiramente, pelo menos pela sua sinceridade, pela sua abertura e pela sua participação simples e efetiva naquele evento, não deixou de trazer um alento àqueles que ali participavam desta feira. Entre esses itens levantados, nós temos, foi evidenciada a questão da defesa agropecuária. Nós entendemos que os recursos para a defesa agropecuária não podem ser contingenciados, uma vez que esses recursos têm que chegar na hora certa. Essa foi uma das demandas que fizemos ali naquela ocasião. Outro item também levantado foi em relação ao seguro rural. Nesse aspecto, nós tivemos dois pontos sendo apontados como muito importantes. Primeiro, o pagamento de sinistro. E, segundo, a efetivação do Fundo de Prevenção à Catástrofe, que foram aportados cerca de R$ 2 bilhões no orçamento, mas que, até hoje, não tinha sido liberado nenhum recurso. Esse seguro rural é uma grande demanda dos produtores e foi objeto de grandes discussões ali naquele evento. Outro assunto levantado foi, diz respeito ao crédito rural. Há uma preocupação dos produtores, é uma preocupação justa, porque estamos assistindo a todo dia os jornais do Brasil inteiro levantar que há uma evidente aceleração dos depósitos dos depósitos na poupança e também uma retirada, um saque na poupança e também uma redução nos depósitos à vista. São dois fundos importantes para o financiamento dos fundos que compõem o financiamento do crédito agrícola. E isso, naturalmente, gera um desconforto, porque há uma preocupação no sentido de que, com a redução dos depósitos à vista e com o saque na poupança, nós poderíamos ter um pré-custeio e o custeio da próxima safra reduzida. Isso foi abordado pelo ministro de forma efetiva, dizendo que o crédito será aportado e será visto ainda nesta semana. Outro assunto importante, que também esse talvez foi o objeto de maior debate, que é a questão da subvenção desse crédito agrícola, que são os recursos orçamentários que vão equalizar as taxas de juros. Nós sabemos que não basta ter o volume de crédito suficiente, mas é preciso que esse crédito seja compatível com os custos de produção do setor agrícola. E, sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos na expectativa de que, nesta semana, o governo deverá anunciar o crédito agrícola, o crédito rural, e, ao lado disso, anunciando também os juros que vão incidir sobre esse crédito. Eu tenho confiança que o ministro Levi, ali na sua passagem por Rio Verde, tenha sentido a punjança desse setor e tenha visto que o setor agropecuário no estado de Goiás e na região centro-oeste é um setor que responde imediatamente aos estímulos e nós entendemos que, em um período de ajuste, nada melhor do que o investimento no agronegócio, porque a resposta é imediata e o sacrifício dos brasileiros será, sem dúvida nenhuma com isso, muito menor do que está sendo. Essa oportunidade e, mais uma vez, quero aqui parabenizar o prefeito de Rio Verde, Juracir Martins, ao presidente Chavaglia, que também organiza essa feira da Tecno Show, que é orgulho para a região sudoeste do estado de Goiás e orgulho para o nosso país. Muito obrigada, senhora presidente.